E a emoção de estar participando do revezamento da Tocha Olímpica me deixou muito feliz e muito alegre, porque isso significa que eu estou no caminho certo e isso eu devo muito ao Profesp e ao Ministério da Defesa. No momento que eu recebi a tocha, ali eu fiquei muito emocionado, não conseguia nem falar, eu ficava tremendo, tremendo muito, fiquei gelado. Aí quando eu vi aquelas pessoas vindo para tirar foto, eu me senti como uma estrela. Daqui para frente eu vou lembrar desse momento aqui, porque não tem como esquecer, porque é um momento único e vai ser lembrado aí. E eu espero em 2020 eu estar representando o Brasil nas Olimpíadas e lembrar que é desse momento que eu estava participando, que é do revezamento, em 2020 eu poder representar o Brasil competindo para o Brasil. O Profesp, ele significa para mim como um divisor de águas na minha vida. Tanto na formação como atleta, como na formação como ser humano, né? Porque antes de eu entrar aqui para o projeto eu só ficava na rua. E quando eu entrei no projeto eu mudei toda a minha rotina.